Salve galera, tudo beleza? Neil Heiden aqui trazendo mais um vídeo e como esse mês eu estou postando mais vídeos, eu vou tentar trazer mais alguns tipos de conteúdo para vocês aí, tentar trazer pelo menos um vídeo por semana trazendo umas notícias meio que relevantes para a comunidade que está acontecendo no mundo dos games. Nesse vídeo de hoje compilei algumas coisinhas que aconteceram hoje no dia 9 barra 10 de maio, acompanha o vídeo aí galera. Pela capa do vídeo vocês já viram as notícias que vão estar presentes no vídeo aí galera, esse mês muitas pessoas estão rumorizando que o FIFA 22, que todo mundo gosta de um futebolzinho, está esperando ele entrar na assinatura do EA Play, ele está rumorizado para chegar nesse mês de maio, o FIFA 21 ano passado chegou no início de maio, a galera estava especulando que chegasse no dia 5 agora, não veio né, ele foi dado na PSN Plus e o pessoal está esperando ele chegar na assinatura do EA Play né agora, vamos ver se chega esse mês. Mas não só ele, também o Battlefield 2042 né, dois jogos que não foram muito bem recebidos né, pela crítica, tanto o FIFA que não teve muita inovação comparado aos FIFA anteriores, E o próprio é o BF 2042 né, que flopou hard mesmo, links de jogar ali quase, perdeu bastante a player base né, só entrando numa assinatura mesmo para pingar né, os jogos, vamos esperar, vamos aguardar. Peguei dois sites como exemplo aqui né, mas está aí bem rumorizado no Reddit, no Reseteira, nas comunidades em si gringas né, trouxe para vocês aqui só para dar um parecer né, desses jogos que esse mês de maio ou tardar junho se pode pintar na assinatura do Game Pass né, consequentemente que está incluso o EA Play aí. Outra parada bem massa galera, que aconteceu no final da noite, no dia 9 agora, o Minecraft do Android ele ficou gratuito, do nada praticamente, até a página do desconto gamer postou aqui, Eu vou deixar uns prints meu na tela aí depois para vocês verem, eu consegui pegar o jogo né ainda, aqui ele estava de 39 e quase 40 reais, ele ficou de graça por umas 2 horas praticamente, Vou até gravar um vídeo rápido para vocês, só que no momento que eu fui ver, ele já não estava mais gratuito né, voltou a ficar pago né, quem pegou, pegou aí, o Minecraft do Android ele dá conquista né, ele dá quase 3 mil do Gamers Core, tanto no Windows, tanto no console e tanto no Android né, para quem não pegou aí, mas fiquem atentos aí galera, E pode pintar de novo essas novidades, tem que estar ligeiro, tem que estar na internet, até a dica do Limãozinho aqui meu parceiro aqui, fez o desconto gamer. Uma coisa que irritou bastante o pessoal no final de semana na Xbox Live foi a conexão, cara né, Xbox Live estava sofrendo bastante estabilidade no final de semana, na sexta-feira passada né, E se acarretou um pouco no final de semana, bastante gente tendo problema de login, entrar nos jogos, entrar no xCloud, jogar os jogos adquiridos né, O suporte do Xbox já estava ciente para saber os problemas, eles estão trabalhando com isso, isso pode ter a ver com as atualizações recentes que teve, Eu vou soltar um vídeo, acho que amanhã ou hoje mais tarde mesmo aí, umas novidades que teve na Xbox Live, alguns serviços novos né, Algum QTS, QOS, Quality of Stream, Quality of Bender, uma coisa assim, eu vou citar no vídeo certinho, chegou para mim, eu sou Insider já né, Para vocês saberem o que que é, e isso pode ter acarretado problema na Xbox Live na conexão, eu não tive problema no final de semana, joguei tranquilo aí, Mas muitas pessoas nos meus grupos no Whats, reclamando que não conseguiam nem entrar no perfil né, Diga aí embaixo se você teve problema aí na Live, a Live é bem estável né, é bem difícil você ter problema ali de conexão para logar, resolvem rápido né, Dessa vez aí na sexta eu acho que ficou das 5h e pouco da tarde até umas 11h pessoal entrando, esse horário não estava jogando né, estava ocupado, Mas diga aí se você teve problemas. Beleza então galera, um videozinho curto, rápido aí, só passando umas notícias aí, bastante pessoal me perguntando aí se o BF, o FIFA, E entrar no catálogo do Game Pass logo né, essa parada do Minecraft grátis aí, eu só estou citando, não, ele está, ele está pago de novo né, Mas eu estou citando para vocês ficarem ciente que volte e meia dá uns bugs assim, umas coisas, que os jogos ficam gratuitos né, Você tem que correr e pegar ali né, eu já citei vários, vários exemplos aqui no canal né, e essa parada da Xbox Live dando problema aí no final de semana né, Muitos não chegaram a ver né, não tiveram problemas em si, só estou listando aqui um dropzinho da notícia curta, um videozinho simples aí, Só para dar uma atualizada aí nos vídeos desse mês né, já que eu estou trazendo mais esse tipo de conteúdo, Vou trazer mais um vídeo à noite aí sobre as novidades que teve na dashboard do Xbox aí, acompanhe aí, Diga se ficou bom esse vídeo aí, se ficou uma bosta, se ficou zoado, Eu tento trazer pelo menos um por semana, trago umas notícias um pouco mais relevantes também, Essa notícia desse vídeo são bem, mais ou menos, bem meh, nada demais né, O pessoal já está querendo outro tipo de conteúdo né, que agregue né, jogo gratuito ou alguma coisa chegando na live, Essas coisas assim, vídeo de notícia não é muito o meu foco, mas tamo aí galera, Se não for inscrito no canal, se inscreva, deixa um like, uma curtida, tamo junto, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho